Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez, novamente, continuando aqui com o Watch Dogs, eu estou aqui no meio da rua pra mostrar aqui um pouquinho das ações que a gente tem, né? Olha aí, é, mãos para o alto. Bom, não vou matar ninguém por enquanto, é que no último vídeo eu nem sequer, né, tinha dado um tiro com a arma. Deixa eu ver como que é aqui a tal da física do jogo. Vamos dar um tiro no pneu do carro? Ó, interessante. Pode correr, maluco. Pode correr que eu poupei a sua vida. Bom, deixa eu pegar um carro aqui que seja mais ou menos daorinha. Esse daqui eu curti, hein? Esse daqui eu curti. Entra aí, maluco. Bom, vamos pegar o carro para partir para o nosso próximo objetivo. Eita, nós! Componente químico instável estava no porta-luvas do indivíduo. Vai saber o que é isso, né? Olha, a gente já tem essa opção aqui também de dar esse foco aqui, né? Me fugiu o nome agora desse efeito. Mas enfim, vamos lá para o próximo objetivo. A respeito do jogo, eu estou achando que é um jogo muito bom. Não curti tanto a dirigibilidade dos carros aqui, mas é bom. Do mesmo jeito é bom, tá? E é isso aí. Olha, é um carro mais legal ainda. Cara, eu estou aqui procurando por carros e tudo mais. Cada carro que eu encontro, eu quero roubar. Inclusive esse daqui. Para aí, cara. Para aí. Não! Eu quero o seu carro, maluco! Será que eu consigo? Ah, não foi. Aqui é um parecido. Ai, caramba. Estou me... Estou me... Estou me prendendo aqui nos comandos do GTA, por isso que eu me atrapalho um pouco. Mas enfim, vamos pegar esse carro aqui. E esse está da hora, hein? Até a cor dele ficou mais legal que aquele outro. Bom, beleza, galera. Sendo assim, né? A gente consegue novos veículos e tudo mais. Caraca, velho. Por que eu bati ali? Um reto. Novos veículos disponíveis. E a gente continua aqui. Eu quero ir lá para o meu próximo objetivo. Totalmente na contramão aqui, mas de boa. Vamos hackear esse semáforo. E beleza, vamos lá. O carro está bonito aqui, hein? Tem um bloqueador ali. Outro aqui, ó. Interessante, cara. Isso daqui eu achei muito legal no jogo. Esse esquema de perseguição da polícia. As formas com que você pode despistá-la é demais. Beleza? Bom, eu acho que eu acabei pegando a rua errada aqui. Mas de boa. Olha o carrão aqui. Da hora, hein? Vamos continuar com esse aqui. Está tranquilo. Então é isso aí, galera. Vamos lá. Está aqui mesmo o nosso objetivo. Vamos chegar aqui. Se o CTOS vai dobrar a segurança, é melhor eu dobrar minhas armas. Oh! Beleza, galera. Isso é demais, hein? Comprar armas. E aí, tudo bem? Qual que era para eu comprar mesmo? Eu nem li. Vamos ver todas aqui. Era um rifle, né? Escopeta. Bom, eu estou passando aqui também para vocês conferirem todas elas. Deixa eu até sair. Compre um rifle de assalto 416. Esse é o nome do rifle. Então vamos ver novamente. 416. Tá, cadê ele? É esse aqui mesmo. 1.200 dólares vai dar. Equipado. Será que eu preciso de munição? Ah, eu já estou cheio de munição. Ah, eu já estou cheio de munição. Ui, foi mal. Foi mal. Povo. Eu já estou cheio de munição. Bom, beleza, galera. Nosso objetivo está ali, do outro lado da rua. Vamos chegar lá. Essa nova segurança não é brincadeira. Na verdade, em um beco. Sei lá. Descobrir quem está atrás da minha família. Eu quero o dono da voz por trás da ligação. Eita, nós. O cara vai mandar bala em mim aqui. Sai fora. Vou até sair do carro. Vamos testar essa espingarda aqui. Beleza. Opa. Primeiro tiro, hein. Estou gostando de ver. Será que eu tenho que pegar essa arma? Tenho que pegar. Não, não, não é para pegar esse carro, não, cara. Olha como atrapalha isso. Meu Deus do céu. Cadê os malucos? Posso explodir aquela parada? Olha. Cara, tem muito inimigo aqui. Bom, nosso objetivo é localizar um guarda com um código de acesso. Deixa eu ver se eu posso explorar alguma coisa aqui. Não, né? Beleza. Beleza. Gostei do combate de armas aqui. L3, recarregar. Cadê os caras? Olha um ali. Nossa. Toma essa. O maluco está vivo ainda. Beleza. Agora eu preciso chegar nos servidores. O negócio é sair daqui agora, né? Ao que me parece, não é para cá o nosso objetivo ou é lá para frente. Cadê? Cadê, cara? Cadê você? Apareça. Toma essa, então. Cara, eu tenho que pegar essas armas aqui que eu não estou pegando. Arma desbloqueada. Ah, beleza. Já tem uma SMG ali. Cara, eu vou seguindo por aqui. Deve ser aqui. Então, eu não preciso acessar essa câmera agora. Sei que tem um maluco aqui. Nossa. Toma. Pensando que é o que, rapaz? Vamos recarregar a nossa arma. E a gente sai daqui. Bora lá. Bom, não tem mais ninguém aqui, então está de boa. Vamos invadir a parada. Wow. O que é isso, cara? Eita, nós. E aí? Ah, eu tenho que invadir isso daqui. Vamos tentar entender como que funciona isso. Aqui o comando é bem estranho. Tá, não é assim. Vamos tentar mexer aqui, ó. Não. Ah, ok. É um puzzle, na verdade, né? Vamos lá. Bem simples, por sinal. Será que a gente chega lá? Não, não está chegando lá. Então, é só virar aqui. E aí? Hackeando tudo. Aí sim, hein, galera. Agora eu não entendi. Ah, tá. É por aqui. Tem tempo isso daqui? É impressão minha. Beleza. Ok, conseguimos. Pronto. Eu invadi. Quê? Espera. Você já está dentro do CPOS? Sério? Estou olhando a rede enquanto falamos. Você conseguiu seu acesso e eu consegui o meu. O sistema do perfilador está online? Os terríveis segredinhos de todo mundo estão apenas a um clique. Essa coisa está ressaltando tudo no distrito. Poderia tirar proveito de algumas coisas. Fique de olho no Práfego Online. Pode haver meus cenários na rede. Se eles podem me ver, eu também posso vê-los. Beleza, preciso ir. Fiz muito barulho por aqui. Me dá um tempo para rastrear a sua ligação. Eu falo com você. Passo para os bastidores. Acesso ao distrito desbloqueado. Eu acho que essa missão foi completa. Ganhamos XP ali e tudo mais. Bom, vocês viram ali que ele citou, né? Uma interação online. Isso é muito legal. Quer dizer, depende, né? Vamos conferir como que é depois. Um cliente bem exigente, ele precisa de um motorista. Não. Bem, é o seguinte. Eu fui lá hoje de manhã e o Maurício estava tentando fugir do quarto de hóspede. Então eu tive que tirar ele de lá. Agora eu poderia passar esse problema para você, já que o Maurício realmente é problema seu. Mas isso não faz o meu estilo. Eu sempre termino tudo que começa e tudo que eu estou te pedindo. Tá bom. Ok. Eu faço. Bom, então eu nem vou tentar te impedir. Já disse que vou fazer. E esse trabalho? O que que é? É um trabalho de entrega. Tem que dirigir para um cara. É fácil, né não? Só não se esquece que a minha reputação está em jogo aqui. Ele vai pagar muita grana pelo melhor motorista de Chicago. Então ele está com sorte. Bom, beleza. Vamos ajudar o maluco aqui. Tinha um carro bem legal que eu deixei ele para trás, mas de boa, né? De boa. Com licença. Metido a copiloto. Vamos lá. Será que é... Ah, é pela outra rua que eu vou entrar. Ó, tem uns carros bem legais aqui. Que merda, o mercenário. Eu chamei muita atenção no loop. Esse cara me encontrou. Bom, agora eu vou encontrar ele. O trabalho do Jordi vai ter que esperar. Vamos lá, galera. Encontrar esse cara aí. Quer dizer, na verdade a gente tem que encontrar outras coisas aí. Alguns itens. Vamos lá. Eu peguei esse carro aqui. Bem esportivo. Pelo menos é o que parece. Vamos ver aqui como que é a jogabilidade dele. E vamos virar à esquerda logo aqui. Eu estava procurando o botão que olha para trás. Agora eu achei. É o X. Tá. Opa. Hackeamento online. Sendo hackeado. Ahn, beleza. Hum. Tá. Já entendi. Talvez se eu rastrear o sinal dele eu consiga encontrá-lo antes que entre... Tem alguém tentando me hackear aqui, cara. Eu te achei. Agora você é meu. Já achei. Bom, vamos matar esse cara aí. Vai ser tranquilo. Vai nada, olha. Caraca. Nossa, eu estou com dificuldade na mira. Puxa vida. E galera, eu acho que ferrou-se, hein? Ferrou-se. Eu quero um carro. Venha, venha, venha. Por favor. Nossa, o cara correu longe, velho. Ah, a polícia perseguindo eu tenho que matar o maluco? Ferrou, hein? O cara está prestes a escapar também. Aí ficou bonito. Polícia me seguindo. A missão quase falhando. A gente vai conseguir sim. Esse carro é bem lento, mas vai dar pro gasto. Vamos, carro. Vira. Vira. Caraca, me ferrei. Puxa vida, se eu tivesse ido reto naquela praça ali. Ih, caramba. Não deu certo, galera. Missão falha. Tá. Fazer o quê, né? Agora a gente vai ter que despistar a polícia. Notoriedade. Tá, beleza. Ok. Mais tutoriais aí pelo caminho. Vamos fugir dos policiais. Com essa porcaria de carro aqui, vamos ver se a gente consegue fugir, né? Vamos ver se vai rolar alguma coisa. Ih, o cara está aqui do meu lado. Beleza, vamos jogar ele na contramão. Se eu tenho semáforo, é melhor eu fazer alguma curva ou alguma coisa nesse sentido. Ih, caramba. Eu estava usando demais o celular. Estou com a bateria fraca. Creio eu. Não sei se é isso. Toma. Sai daqui. Beleza. Fazer o quê, né? Vamos passando aqui do semáforo. Opa, ponte. Você vai ficar para trás. Você vai ficar para trás. Será que eles passaram? Não passaram. Beleza, galera. Ponte é show de bola. Deixa eu sair aqui da área. E a gente escapa de boa da polícia. Deixa eu parar o carro aqui. Eita. Ok. Vamos pegar um carro melhor agora. Bom, galera. É o seguinte. Já deu uma missão falha hoje. E uma missão deu certo. Ou uma moto. Caramba. E uma missão certo, né? Para comprar arma e tudo mais. Eu vou ficando por aqui, tá? Não fiquem desanimados aí que deu falha na missão. Missão que mais vai ter nesse jogo. Isso eu garanto. Beleza? Bom, então. No próximo vídeo eu continuo a partir daqui com essa moto. Vocês vão conferir como que é andar de moto aqui. Beleza? Então é isso aí, galera. Grande abraço a todos vocês. E até a próxima. Fui!